Música Fala meus queridos como é que vocês estão? Eu sou o Gabriel e sejam muito mais aqui bem vindos ao meu canal nerd E hoje nós vamos falar de Avatar O Caminho da Água A nova sequência do filme Avatar de 2009 E que estava prometendo pra gente há tanto tempo já que iria inovar mais uma vez o cinema como fez em 2009 pra gente E eu já digo na nota pra vocês já Realmente esse filme aqui conseguiu inovar e muito pra falar a verdade Eu acho muito difícil que algum filme com um orçamento que nesse filme teve Consiga fazer o que realmente foi capaz de ser feito nesse filme aqui, tá? Tipo assim, eu não vou mentir não O roteiro desse filme aqui ainda continua sendo um pouquinho minha boca, né? Eu concordo realmente, cara Que o Avatar, ele na verdade é um primor em questão parte técnica Mas a questão de roteiro do filme, ele nunca realmente foi um primor na minha opinião, tá? Mas ainda assim eu digo com toda certeza Esse filme consegue amarrar muito bem a história do primeiro filme com o segundo E tecnicamente você não é obrigado a ver o primeiro filme pra poder entender o segundo Porque esse aqui na verdade ele já faz todo o trabalho de explicar pra gente o que aconteceu no primeiro filme já De uma forma um pouquinho mais resumida E na realidade, se você ver o primeiro filme pelo menos Você só vai mesmo pegar algumas referências a mais E uma das referências que eu posso já destacar de cara já É a trilha sonora desse filme 2 aqui Por exemplo, várias cenas no filme que a gente tinha uma cena Onde era uma trilha sonora específica que tocava Era a mesma que tocava no primeiro filme original É claro né, que eles somente colocaram mais músicas novas pra compor outra sonora desse filme aqui Mas eles também pegaram as originais e colocaram pra gente aqui nesse filme E eu acho que foi uma sacada muito boa pra mim pra poder manter aquela nostalgia que a gente tem quando a gente vê esse filme aqui E assim, a questão agora do CGI Vamos falar um pouquinho sobre o CGI de esse filme aqui Porque é de tirar o fôlego de qualquer um pra falar a verdade A gente já viu os trailers já, né? Nos trailers já estão prometendo que é inovar e muito As expressões faciais desse filme aqui são tão perfeitas São tão fiéis com o que a gente tem na vida real Que eu, pelo menos, comecei a ficar um pouquinho assustado vendo esse filme de vez em quando Porque tem algumas cenas do filme que eu esquecia que era um filme de ficção científica Porque é tão realista, entendeu? O filme chega a ser tão realista que chega até a assustar de vez em quando Porque são cenas onde uma iluminação Uma única iluminação faz toda a diferença, entendeu? Uma iluminação onde tem uma pétala de uma folha que cai Que tá toda molhada por causa de chuva, que a gente vê o reflexo da luz Ou, por exemplo, sei lá A pele de um nativo navi Que a gente tá vendo que tá molhada por causa da chuva que tava Por causa do ambiente que tava meio úmido na hora O cabelo meio que frisado também por causa da umidade Então assim, são pequenos detalhes, entendeu? São pequenas coisas que fazem com que a obra forne ainda mais real, na minha opinião E isso é uma coisa que por mais que eu fique um pouco assustado vendo o filme É a melhor coisa do filme inteiro, disparado O fato de que a gente consegue acreditar mais ainda agora De que aquelas criaturas podem existir no mundo real É incrível E ainda mais, são criaturas azuis, gente Então assim, era pra gente ainda ter aquele senso que Pô, mano, são criaturas azuis Então tipo assim, é impossível de acontecer um negócio desse na vida real É impossível tornar uma criatura azul realista o suficiente Pra gente confundir com a vida real E nesse filme aqui, ele consegue fazer isso Ele consegue fazer você acreditar realmente que aquelas criaturas existem E a questão também do fato de que o filme é quase inteiramente azul Eu achei isso uma sacada muito boa Porque o interessante é que esse filme, na verdade, ele fica transitando entre várias paletas de azul Chegando até o rosto de vez em quando E eu achei tão bonito várias sequências do filme Que, infelizmente, eu fico até triste de não ter visto esse filme em IMAX Porque eu não tive a oportunidade mesmo Mas assim, é tão bonito, gente De ver que, assim Se você mora numa cidade onde o seu cinema é IMAX, cara Eu recomendo com todas as forças do mundo Veja esse filme em IMAX Se você tiver condição Porque, tecnicamente É um filme que foi gravado em IMAX Que foi feito pra você ver em IMAX E também que foi feito pra você ver com 3D Mas, no geral, eu diria pra vocês com todas as palavras Que esse é facilmente um dos melhores filmes Que eu já vi também de novo na minha vida até hoje, ok? Então a gente já pode pegar aquele meu top 5 melhores filmes lá de ficção científica E colocar como outra missão honrosa Avatar O Caminho da Água facilmente Porque, assim, esse filme aqui Ele pode não ser um dos melhores que eu já vi Que caberia no terceiro lugar ou segundo Mas ele tá entre os 6 melhores agora Porque, realmente, isso me consegue fazer a façanha de me fazer chorar Pelo menos umas 5 vezes seguidas no cinema E não é uma coisa muito fácil, hein? Tipo, fazer eu chorar num filme, tá? Eu não tenho vergonha nenhuma, cara, de admitir Realmente eu chorei ver nesse filme aqui várias vezes Porque são muitas cenas bonitas São cenas, tipo assim, que Tinha cena, cara, que nem dava condicionada triste, entendeu? Só mesmo que, tipo, era tão bonito alguma cena Que eu falava, cara, que lindo esse momento aqui E eu não tava chorando no cinema Então, assim, tanto que é um dos motivos Por qual também eu não gravei direito, entendeu? O meu rosto Depois da sessão Porque eu tava com o olho basicamente inchado De tanto que eu tinha chorado já no cinema E, na minha opinião, valeu realmente muito a espera E, bom, se você tiver a oportunidade Veja esse filme o quanto antes possível Então, é isso, meu povo A minha nota pro filme Avatar O Caminho da Água Não é nota 10 Mas eu digo, ainda assim, com muito calor no coração Que esse filme, pelo menos, é um filme nota 9 barra 10, cara É um filme excelente Que vale muito o seu tempo E é facilmente o filme mais imersível Que você vai ver até hoje De qualquer forma Mas é esse o vídeo de hoje, meu povo Muito obrigado a todos que viram esse vídeo aqui até o final Se vocês quiserem uma crítica com spoilers Eu posso gravar pra vocês também Eu só peço que você coloque aqui nos comentários aqui Quero crítica com spoilers Que eu vou, em breve, postar também pra vocês Mas, por favor, também Eu só quero pedir uma coisa Por favor, não coloque spoilers neste vídeo aqui Só tô fazendo um vídeo aqui Pra poder mostrar pra vocês Que realmente vale a pena você ver esse filme aqui, tá? Então, se vocês quiserem falar sobre spoilers do filme Pode mandar na minha DM do Instagram Que eu vou responder a vocês Ou também, se você preferir Coloca nos comentários Que isso aqui é um vídeo com spoilers E aí, quando eu fizer o vídeo A gente pode conversar o quanto a gente quiser Nos comentários do vídeo, beleza? Então é isso, meu povo Eu agradeço a todos que viram esse vídeo aqui até o final Se você for novo aqui Por favor, deixa o like Pra você realmente me motivar A trazer mais vídeos pro canal E também avaliar o meu conteúdo Pra poder saber se vocês estão gostando ou não Inscreve-me no canal Se você for novo Porque muitas pessoas que veem meus vídeos Não são inscritos Me dá esse presente de Natal Se inscreva aqui embaixo no canal Ativa também o sininho Pra você também sempre ser notificado Quando eu postar um vídeo novo E, obviamente, se você quiser um plus também Aproveita e me segue no Instagram Porque lá você sempre vai ser notificado também De outra forma Quando eu posto um vídeo novo, ok? Então eu vejo vocês, então, em um próximo vídeo Então até lá Falou, valeu, bem Fiquem com Deus Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL